Olá, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Olha só, gente, foi publicado o edital do concurso da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, cargos de agente administrativo e auxiliar administrativo. Eu vou fazer uma breve análise do edital aqui para vocês, trazendo as informações mais pertinentes e importantes no momento, para que você possa virar a chavinha e iniciar sua preparação. Haja vista esse concurso, a prova só vai acontecer em setembro, dá tempo mais do que suficiente para você se preparar e se preparar bem. É claro que precisa de um bom material, mas no final eu vou falar também para vocês aqui, tá? Bom, vamos lá? Então, nesse vídeo, trataremos da análise do edital e também de plano de estudos, como você pode fazer para se preparar para esse concurso. Bora lá, então, gente, vamos começar aqui. Deixa eu iniciar essa análise com vocês. O concurso da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, nós temos aí o cargo de agente administrativo, que são três vagas, salário de R$3.108, tá bom? Esse cargo aqui exige do candidato ensino superior completo em qualquer área. Não importa a área que você tenha formação, você pode prestar esse cargo aqui de agente administrativo. E temos o cargo de auxiliar administrativo, que são quatro vagas, com salário de R$1.831. Esse cargo aqui exige do candidato, opa, ensino médio, tá bom? Ensino médio. Oh, meu Deus, mas peraí. Tô querendo escrever rápido e aí... Peraí, vamos lá. Ó, esse aqui exige do candidato ensino médio, certo? Beleza? Aí tem o lance, que é o seguinte, você poderá fazer as duas provas. A prova vai acontecer no dia 1º de setembro, então você tem nível superior? Faça as duas, certo? Para você aumentar aí a sua chance de ser chamado de convocação. A banca examinadora é a IBGP, valor da taxa de inscrição R$85, As inscrições iniciarão no dia 1º de julho e vai até o dia 30 de julho. Beleza? Show de bola? Então, tá aqui as primeiras informações. Para você ter o edital na íntegra, você vai fazer o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição vai ter um link, você vai clicar nesse link, que é a nossa página, e por lá você consegue baixar o edital na íntegra, tá bom? E aí você vai fazer a leitura completa dele. Legal? Vamos ver o que vai cair nesse concurso, o que você vai precisar estudar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Para o cargo de agente administrativo, nós teremos 10 questões de português, 5 questões de raciocinológico, 5 questões de informática, 5 questões de conhecimentos gerais, 5 questões de legislações e 10 questões de conhecimentos específicos. Ou seja, tem bastante matéria aqui para estudar, certo? Daqui a pouquinho eu vou mostrar o conteúdo programático. Já auxiliar administrativo, são 10 questões de português, 5 de raciocinológico, 5 de informática, 10 de conhecimentos gerais e 10 de legislações. E o que vai cair na sua prova? Então eu coloquei aqui o conteúdo programático, português para ensino médio, né? Eu não vou citar item por item para esse vídeo não ficar cansativo, mas eu gosto de mostrar assim um conteúdo programático para você ter uma noção. E às vezes a gente acaba subestimando as matérias. Tem bastante coisa aqui como você pode observar, português nível médio, nível superior, ok? Raciocinológico é comum aos dois cargos. Então tem que estudar tabelas, estruturas lógicas e ainda um pouco de matemática também. Informática, sistema operacional Windows, Windows 10, Microsoft Word, Excel e também PowerPoint. PowerPoint, deixa eu ver aqui, cadê? Está aqui, ó. Além de internet, correio eletrônico, conceitos de segurança da informação. Já conhecimentos gerais, comum aos dois cargos, basicamente você vai estudar o quê? A parte de atualidades. Então tem que estar de olho aí em todas as notícias que ocorrem aí no dia a dia, certo? Ele está até aqui algumas referências, né? Jovem Pão, UOL, Congresso em Foco, UAI, CNN, Estadão, Folha de São Paulo, Globo, R7, Terra, entre outros. Bom, legislação comum, lei orgânica do município de Coronel Fabriciano, regimento interno da Câmara, estatuto dos servidores, plano de carreira e salários. E a parte de conhecimentos específicos para o agente administrativo. Você tem que estudar sobre conhecimentos gerais de administração pública, ok? Lei de licitações, noções de arquivo, almoxarifado, comunicação, estrutura organizacional, entre outros itens aí. Bom, gente, é o seguinte. Para você conseguir a sua aprovação no concurso, você também, além, claro, de focar nas matérias, é preciso entender que há uma necessidade de um bom plano de estudos, uma estratégia, certo? Uma estratégia. E essa estratégia, ela passa por esses quatro fundamentos que você está vendo aí no quadro. E quais são esses fundamentos? Vamos ver. Bom, em primeiro lugar, você precisa de uma base forte. O que é essa base forte? É você ter aulas, e aí eu recomendo aulas online, porque você pode estudar a qualquer momento. Manhã, tarde, noite, final de semana, madrugada. Mais material em PDF. Por quê? Porque um complementa o outro, tá? Legislações. As legislações são importantes para você fazer o quê? Para você ler, leitura, é importantíssimo, porque isso vai te ajudar no processo de memorização. E quando você for lendo, faça marcações. Isso te ajuda bastante também, certo? Resolver questões de provas anteriores por assuntos e temas. Então, quanto mais questões você resolver, melhor vai ser. Fazer revisões. Podem ser resumos, mapas mentais, leitura, certo? Esses são os quatro fundamentos para o plano de estudos. E aí, o próximo passo é criar o cronograma de estudos. Eu criei aqui para vocês, para vocês terem uma noção, uma ideia. Esse cronograma, ele é um cronograma de três horas por dia. Você vai estudar uma hora a cada matéria, mais 30 minutos de revisão e mais 30 minutos de questões. Na segunda-feira, você vai estudar português uma hora, conhecimentos específicos uma hora. Vai fazer uma revisão de 30 minutos, 15 minutos para cada matéria. E resolver questões durante 30 minutos, 15 minutos para cada matéria. Na terça, raciocínio lógico uma hora, conhecimentos gerais uma hora, revisão em questões. Na quarta, português uma hora, conhecimentos específicos uma hora, revisão em questões. Na quinta, raciocínio lógico, conhecimentos gerais. Mesmo esquema, né? Sexta, raciocínio lógico, conhecimentos específicos. No sábado, português, conhecimentos específicos. E o domingo, gente, você vai separar somente para fazer revisão em questões da semana inteira, tá bom? Legal? Show de bola? Agora, muito bacana, tenho certeza absoluta. Mas é claro que não dá para fazer isso aqui sozinho, né? Eu costumo dizer que isso aqui é um projeto. E projeto tem um conceito muito interessante. Que ele é interativo e coletivo. Não dá para fazer tudo sozinho. E isso significa que você precisa de uma integração, né? De pessoas ali contribuindo para o seu sucesso. E onde eu quero chegar com isso? Vencendo concursos, montou o curso online preparatório. E vai te ajudar nessa empreitada rumo à sua aprovação. Deixa eu te mostrar aqui, ó. O nosso curso online, pessoal, é o Gabaritano Câmara de Coronel Fabriciano, para agente administrativo e auxiliar administrativo. É um curso que você vai encontrar tudo o que precisa. Quais são as vantagens? Em primeiro lugar, você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquire o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Você vai ter acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. Você vai ter acesso durante um ano, tá bom? Vai servir até de base para outros concursos. Você terá teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação, tá bom? Material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF, que você consegue baixar também. Então, o que você vai ter na nossa plataforma? Os cursos de agente administrativo e auxiliar administrativo. E estamos preparando um super bônus para vocês, que é o caralho de questões, que são questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição, tá bom? Separadas por matéria. Valor especial de lançamento do curso preparatório. De R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65. Agora, me diz uma coisa. O que você compra, o que você adquire com R$ 24,65, hein? Você não compra absolutamente nada, né? Então, se você quer realmente passar nesse concurso, faça o seguinte. Abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, que está aí abaixo, ou na barra de comentários, vai ter um link do nosso curso. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá, encontrará todas as informações necessárias, beleza? Aí, vai ter um botãozinho lá de comprar no meio. Você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você jogar lá as suas dúvidas, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número, 11974656052. Show de bola? Bom, gente, é o seguinte. Talvez você não me conheça, ainda não conhece o Vencendo Concursos, então deixa eu apresentar para você. Eu dou aula para concurso público desde 2005. Eu já ajudei milhares de alunos a serem aprovados. Trabalhei nas maiores instituições do país de concurso público. E aí, a partir de 2020, eu criei o Vencendo Concursos. De lá para cá, nós já aprovamos milhares de alunos. Olha só os nossos números, tá? Milhares de alunos aprovados, mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, mais de 3 mil alunos ativos na nossa plataforma. E a todo momento, a todo instante, a gente recebe depoimentos de alunos que foram aprovados. É o caso do Idel Vagno Caetano, que foi aprovado no concurso da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Um dos primeiros colocados. Assim também aconteceu com a Lara Porteiro, que foi aprovada com 96% de acertos, também da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Temos o caso do Heitor Gregório, que passou no concurso da Prefeitura de João Pessoa. A Fabiola Ruiz, aprovada no concurso do Banco do Brasil. O Itamar Esperanto, aprovado no concurso do Tribunal de Justiça e da Câmara Municipal da Praia Grande. O Edson também. A Fernanda, aprovada em dois concursos municipais. A Fátima. A Nayara, que acertou 39 questões de 40. O Eric, esses dois foram aprovados no concurso da Câmara Municipal de São José dos Campos. O Wagner, que foi aprovado no concurso da Prefeitura de Santos. Você vê a quantidade de gente aqui aprovada e principalmente concursos o quê? Municipais. Câmaras Municipais. Nós somos especialistas. Tem que estudar com a gente por conta disso. A Dila Flores estudou com a gente e acertou 40 questões desde 40. Ou seja, ela gabaritou a prova, a primeira colocada. Ok? Olha só. Fizemos uma revisão de véspera do concurso da Prefeitura de Santos e tivemos mais de 8 mil visualizações, mais de 23 comentários. Aqui, a Marcela comentou aqui que passou em oitavo lugar no concurso. Fizemos um aulão de véspera do concurso de João Pessoa e tivemos mais de 365 mil visualizações, mais de 630 comentários. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo aí, vale a pena o investimento que você fizer, porque com certeza absoluta vai fazer diferença na sua preparação. Você quer ser aprovado em um concurso? Faz assim, abaixo do vídeo aí, na descrição do vídeo, né? Na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar no link e vai ser redirecionado para a página do curso preparatório. Tá certo? Beleza? Com tudo que eu já falei para você aqui. Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Clica no link aí. Vou ficar te aguardando dentro da plataforma, tá bom? Valeu, um grande abraço e até a próxima oportunidade.